Fala galera do YouTube, vamos resolver mais um problema hoje do Advent of Code, eu já estou aqui no dia 11, resolvi 10 problemas. A primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar o link no Twitter. Twitter. O Advent of Code. Beleza. Então vamos lá. O que é o problema? O problema é que a gente tem um conjunto de lugares. O ponto é a show, ou seja, não tem ninguém sentado ali, e ele é um lugar que a pessoa pode sentar, que está vazio. Então o objetivo, tem um conjunto de regras aqui. No primeiro momento vão estar todos vazios, daí se um lugar está vazio e não tem lugares adjacentes ocupados, o lugar fica ocupado. Se ele está ocupado e tem quatro ou mais lugares adjacentes, ele é desocupado. Caso contrário, continua igual. Então, por exemplo, aqui esse primeiro, todos ficam ocupados, todos estão vazios. No segundo momento alguns ocupam, daí vai fazendo algumas mudanças e, eventualmente, isso aí estabiliza. E daí, no final, a gente tem 37 lugares. Então, tem um input e a gente tem que resolver quantos lugares tem. Então, como sempre, a gente vai começar com exemplos. Aqui eu já coloquei o exemplo aqui. Então, vamos definir uma função que vai dizer a quantidade de lugares. Ele vai receber aquele conjunto de linhas ali. Então, vamos escrever o nosso casinho de teste aqui. Casinho de teste. O caso de teste é, no caso, só se a nossa função dá 37. Então, a gente vai rodar esse teste para ver se passa. Não vai passar, porque eu botei que é zero. Ah, eu estou aqui na pasta errada. Então, falhou, obviamente, já que a solução é zero. Já que a nossa função não faz nada ainda. Então, vamos para as regras. As que são as regras, a gente vai colar lá no programa. Deixar mais simples. Vou ter que ficar olhando. Bom, a gente vai ter que fazer aqui uma função. Não é uma função muito funcional, né? A gente está usando o Clojo, mas... Talvez alguma coisa dê para fazer. Mas não é nada muito funcional. Então, basicamente, a gente vai loopar. Isso aí. A gente vai... Seats change. Então, a gente vai receber quantos seats mudaram na última iteração. Caso seats change... Por igual... Aliás... É, não pode ser um, né? Pode ser zero, né? Então, caso não tenha nenhuma mudança no... Então, na real... A gente pode fazer isso na hora de fazer o loop, né? Vou fazer assim, por enquanto. Depois a gente pode modificar. Então, a gente vai contar quantos... Quantos seats tem. É por isso que eu acho que não é... Não é assim que a gente tem que fazer. A gente nem precisa ficar contando, na verdade, né? Só... A gente pode começar com o number of seats aqui, né? É, a gente começa com o zero. Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro a gente vai... Definir a função que conta o número de seats. Melhor. Números sentados. Então, ele recebe linhas ali. Por exemplo... Um exemplo que a gente tem ali... Ele vai retornar zero. Vai retornar zero. Exemplo. Vai retornar zero. Vamos construir algum outro aqui para ele contar. Um test. Vamos criar um segundo exemplo aqui. Segundo exemplo. Um test. Um test. Um test. Um test. Um test. Um test. Esse aqui eu vou deixar por enquanto vamos deixar assim, nós vamos criar essa função. Será que não tem uma função que faz isso no Clojure, não tem uma histograma ou coisa assim. Um. Count. Map, talvez. It turns the result of applying concat to the result of applying map to F. Map cut, he concatena after applying. Talvez seja o que a gente queira. Vamos fazer um map normal mesmo. Vamos fazer um map normal. Vamos fazer um map normal. Para cada linha. Será que... Bom, vou tentar fazer aqui no app para ver se funciona. Vou tentar aplicar. Se for igual a... É jogo da velha. 1. Caso contrário 0. Se for igual a... Se for igual a foto 1. 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 Agora... Para cada linha. A gente vai contar o número de... Se for igual a foto 1. 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 Reduce Ah, porque não é assim que faz o Reduce Tem uma operação, né? Talvez o Reduce vai ser Map Tá faltando As print lines Certo Fazer de novo Fazer mais simples Vamos fazer um Um cat com um X Tem que fazer um sec Um 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 Tá Então a gente vai fazer um Map no Sec Um 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 Depois um só mais tudo. Acho que tem que fazer um flatten antes. Então, o código é muito claro. Está ficando todas as técnicas de engenharia de software. Passou os testes. Passou os testes e está funcionando. Passou os testes e está funcionando. Isso aí. Agora a gente vai para a função principal aqui mesmo. Então, a gente vai ter uma configuração para começar com o Line. E aí, a gente vai ter o número de sites também. Number. Sitted. Começa com zero. Começa com menos um, sei lá. Então, se a gente contar os sites. Contocitted, né? Contocitted. Da configuração atual. Tá? Botar isso em uma variável. Se a gente contar os sites da configuração atual. E isso for igual... Ao número de sites anterior. A gente tem o caso base, já. Temos o caso base. Então, para fazer uma função recursiva, a gente sempre tem que pensar no caso base. Agora a gente tem o caso base aqui. Quando a configuração... Quando a configuração... O número de centavos anteriores. De agora. For a mesma. A gente retorna o número de centavos. Se bem que pode mudar o número de centavos e... E ainda está evoluindo, né? Se ele... Não sei se eu posso confiar só no número de centavos. Não sei se eu posso confiar... Testar se o... Se o próprio... A própria configuração mudou, né? Vamos fazer assim por enquanto. Caso contrário... A gente aplica a regra... E... Faz a recursão. A recursão vai ser... Alguma coisa que a gente não fez ainda. E eu sempre não. Parece que vai ser a parte mais chata, né? Então a gente tem que pegar... Para uma dada posição... Ver as oito que estão vizinhas dela. É... É... Quatro ou é oito, né? Pega as... As quatro que são vizinhas dela. E ver quantas tem o quadro. Então aqui, de repente, ao invés de uma lista, né? É melhor que a gente tivesse um vetor, né? Então vamos fazer nossa função aqui. Neighbors. Ela recebe uma... Uma configuração. E a posição. XY. Então, por exemplo... Nesse caso aqui, né? Se a gente fosse pegar... Essa posição aqui. Assim tá na sua vida, né? Vou botar mais um... Mais uma linha. Então... Então, por exemplo... Essa posição aqui, tá? Que é a posição... Y1... X... X2. A gente não precisa nem retornar ao vizinho, né? Só retornar quando tem... Sentado. Então... Neighbors. Config... Então... Exemplo... Exemplo... Exemplo 2. do x1, x2, y1 é dois, né? Dois ocupados. Tá certo. Vou ter esse teste lá em cima. Aí, Suzuki, bem-vindo. Bem-vindo a call. A call não, né? Ao streaming. Então, vamos testar aqui a quantidade de neighbors. Vai falhar? Falhou? Ah, tá falhando esse x aqui que a gente botou antes. Mas é bom que nem rode isso aqui ainda. Não terminamos antes de fazer. Então, acessar... Acessar vetor é meio chato, né? Essa linguagem aqui. Merda. Mas não posso falar merda, né? É tanta call, né? Na nossa vida de pandemia que a gente se confunde, né? Não posso falar merda nessa call, meu. Porque senão eu vou ficar desmonetizado. Então, nessa linguagem maravilhosa que é closure a gente tem que descobrir como acessar os vizinhos, né? Então, para os vizinhos... Vamos fazer aqui a lista dos vizinhos. Então, é... Menos 1, menos 1. Menos 1, 0. Menos 1, 1. Três vezes isso. Depois... O primeiro é x, né? Então, eu fiz errado aqui. Começar lá pelo primeiro da ponta. Tá. Menos 1, menos 1. Aí, 0, menos 1. Aí, 1, menos 1. Agora, a segunda linha. Menos 1, 0. 0, 0, não. 1, 0. E daí, a última linha agora. 1, menos 1. Não, peraí. X mesmo. Menos 1, 1. 0, 1. E 1, 1. Menos 1, 0, 1. Menos 1, tá. Menos 1, que os três. Depois os zeros. Depois os zeros. Fechou. Então, para cada vizinho... A gente vai pegar a linha. Vamos pegar também Vamos botar na disposição aqui Eu já era pra somar do antes Então vai ser a posição É ruim dar nome Pra essas coisas Posição Vamos chamar de IJ Então o I vai ser o que? Vai ser o O segundo Não, peraí Vamos complicar a nossa vida Vamos já quebrar isso aqui Então a gente tem o I e o J E a posição da matriz Que a gente quer pegar é A linha da matriz Vai ser O I somado com O I E a coluna Vai ser O J somado com o X Simples Muito simples E agora é só pegar A linha A configuração Vamos fazer um OR aqui Porque pode ser AMP Se eu estiver sensando Uma coisa negativa Aliás, será que dá pra Assessar uma coisa negativa? Senão eu vou ter que fazer Um ZIF aqui Vai ficar Dá Não dá Não dá Beleza Daí a gente vai pegar A coluna Ou O Caractero Aqui O ponto Que é a chão A gente vai testar Se isso For igual A Jogo da velha Vai retornar 1 Caso contrário Zero Agora Põe nos comentários Qual a chance Dá certo Zero Faltou fechar Faltou fechar Faltou fechar uma coisa Beleza Acho que nem eu Estou acompanhando direito Espera aí Porque não está Dando match Esse é o grande problema De programar em Lisp Essas malditas parênteses Cara Parece que está tudo certo Ah, tá Faltou fechar o igual Beleza Ah, legal Parece que funcionou Porque tornou uma lista De De coisas Vamos ver se a lista está certa É, ó Primeiro Deu 1 Bom Acho que eu vou Acho que eu vou Ficar mais Feliz Se eu Botar mais uns casos de teste A gente pode tentar Outra posição Então aqui Então, por exemplo Zero Testar zero Zero Tem que ser 1 E Vamos ver 1 2 3 4 5 5 5 5 5 0 Tem que ser 0 Realmente funcionou Essa loucura Aqui, cara Que loucura Só tem que somar Agora Então a gente faz Um apply Mais Viajei aqui Aqui é 0 Beleza Então vamos voltar A função principal A gente tem que voltar Com as regras Aqui também Vou botar as regras Mais próximas Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai criar o nosso novo Nossa nova configuração A gente vai pegar a atual A gente vai aplicar uma função Para cada linha Eu acho que daí A gente vai ter que converter Para um vetor Isso aqui depois Vamos fazendo Para cada linha A gente vai ter que aplicar Uma função De novo Vamos, perdi Não, a gente vai precisar Das posições Então não dá Para fazer esse vídeo A gente vai ter que usar Um fora aqui mesmo Isso aqui está ficando Mais uma linguagem O programa Parece imperativo Então x e y x é o range De 0 até Montagem de Config Quantas linhas Aliás Isso é errado Isso é y Y linha E aí x é a mesma coisa Mas conta Quantas Linhas Quantos caracteres São a primeira linha Então para cada x e y A gente vai retornar Si A gente vai poder fazer Isso junto Não Tem que ser separado Só porque Aqui eu fechei Três E lá Ah, não Fechei Porque tem o First Se Ah, essa função aqui Eu tinha que ter feito Uma função Para fazer isso aqui Vamos fazer Ah, get Get pos Sei lá Recebe uma array Que retorna Essa loucura Aqui Lás Recebe uma array Um x Um x Um x E aqui também, é x, e aqui a gente chama, get os, de config, primeiro x, depois y. Então, se o resultado disso aqui for ocupado, aliás, no mesmo estou igual aqui, vamos fazer um case, né? Case. Vou tirar o if. Então, a gente vai fazer um case nessa posição aqui. Caso for um ocupado, aconteceu alguma coisa. Caso for um ocupado, aconteceu outra coisa. Caso contrário, que é o ponto, né? Vai continuar o ponto. Tá, então, vamos para as regras. Se o lugar está ocupado e não tem nenhum ocupado adjacente a ele, então, ele vai virar ocupado. Então, a gente vai ter que fazer aqui, if. Se o número de ocupados ao lado dele for zero... Ah, cara, parece que sempre que eu faço live, eu pego os problemas mais difíceis. Eu fiz aqui até o 10, ó. O que eu mais demorei tempo para responder foi isso que eu estava fazendo live. ou talvez porque a gente fica nervoso, né? Nervoso, né? Nervoso na call. Então, se o número de neighbors for igual a zero, a gente vai ocupar esse centro aqui. Caso contrário, vai continuar livre. Aí. A regra do ocupado está pronta. Agora vamos fazer a regra do... Não, a regra do live está pronta. Agora é a regra do ocupado. Vamos botar aqui os comentários, porque o comentário sempre deixa o código muito mais claro. 4 ou mais. Deixa eu fazer um parecido com esse aqui, só que... 1 hora igual a 4. Estão ocupados. Ele vai ficar vazio. Pelo contrário, ele continua ocupado. Tá, a princípio é isso, né? Eu acho que pode dar algum erro aqui por esse fora que não vai retornar um vetor, né? Vai retornar uma coisa, uma lazy sec. Vamos botar. Vamos botar. Ah, eu não acho o confit. Eu ia lá no anterior lá. Aqui. Passou. Passou. Ah, não. É possível, cara. Passou, cara. Ah, não. Não, não. É que passou. Eu não rodei o teste. Não, deu zero. Pelo menos não explodiu nada aqui. Ah, vamos ver. A gente inicializa com o Lines. Numbers. Numbers. Seated. Menos um. A gente calcula o SeatedNow. Se for igual, retorno. Retorno SeatedNow. A gente tá fazendo o Recur aqui. A gente aplica. É só se essa regra não tá sendo aplicada pra ninguém aqui. Daí continua zero. Não chega na segunda instância. Na segunda. Na segunda recorrência. A gente tá criandou. Obrigado. Essas nossas técnicas avançadas de debugging agora. Eu vou colocar uma linha. Eu vou imprimir aqui esse sit-down. O que? Ah, sim. Fiquei em lugar errado. Então, na primeira vez que o executor tem zero, depois 71. 71. Claro. Deve contar isso aqui. Deve ter 71 aqui. Depois é zero. 71, depois é zero. É a segunda vez que tá... Tá lacalhando aqui. Eu vou contar se isso aqui tem 71. Eu vou contar se isso aqui. Está ordenando? Acho que está, né? Será que eu vou fazer isso mesmo? Ah, não, vou fazer isso. Vou fazer isso. Deve ser, deve estar certo. O que está errado é a regra aqui dos segundos. Vamos avaliar o código de novo. Se a posição for ocupada... Esse getPost está funcionando. Se o número de vizinhos for maior ou igual a 4... Fica livre. Caso contrário... Eu acho que é porque isso aqui não é um vetor, eu acho. Isso não era para dar errado, né? Vou tentar converter isso para o vetor. Eu queria que ele me desse um... Um errozinho, sabe? Olha. Isso não é um vetor. Vamos lá. Olha, já melhorou, só que ele tá, tá que nem louco, estabiliza nunca. Não era pra ser 3 more rounds, peraí, é 1, 2, 5 só. Vamos, vamos imprimir a configuração aqui, ver o que tá acontecendo. Só que não tem como botar o limite também. Vamos ver assim. Vamos ver, ó, tá, começa tudo vazio. Ele ocupa um monte. Vamos comparar aqui. Ó, primeiro, certinho. Aparece. A aparelha acerta. Primeira linha tá certa. Deixa eu botar o link aqui. Então, ó, a primeira linha parece que tá certa. Segundo, certo, daí a terceira, certo. Daí a quarta, a quarta está esterrante. A quarta está certa, tem dois, aí a outra também tem dois, aí tem um. Ah, a primeira tá certinha. Certinha. Tá tudo certo aqui, a primeira execução tá certa. E o problema é a segunda vez. É aqui, ó. Segunda execução já tá errado. Toda a primeira linha ali. Vamos ver, vamos ver, o primeiro tá ocupado de número de vizinhos que tem. Não é mais de quatro. Então, por que que ele ficou livre? Aqui, ó, vamos botar esse caso de teste lá, então. Nessa panela. Obrigado. Aqui é um exemplo 3. Isso aqui, né? Aqui é a posição 0, 0. Ah, não. Não é essa aqui. Não é essa aqui. É o outro. É... Neighbors. Então a quantidade de vizinhos ocupados que ele tem é só 2. Mas acho que tá vindo mais. Tá. Tá. O teste passou. Então tá vindo 2 mesmo. Tá. Então ele é ocupado. O número de vizinhos é 2. Ah, cara. Eu sempre faço isso, cara. É que essa ordem aqui é uma loucura, né? Esse número é maior ou igual a 4. Ah, agora sim. Opa. Ai, cara. Vamos partir. Vamos partir. Aí, 37. Feito. Feito. Vamos tirar o... Vamos tirar o... Vamos tirar as nossas técnicas avançadas de debug. E vamos ler o input. Já lemos. Vamos lá. Vamos ler o input. E vamos resolver a solução 1. E vamos resolver a solução 1. 2, 2, 8, 9. Agora, a hora da verdade. Estão preparados? Escrevam aí no chat. Será que vai passar ou será que não vai passar? Yeah! Passou. Passou. Bom, quem duvidou aí, ó. Estava enganado. E quem confiou em mim, obrigado. Eu queria agradecer. Eu queria agradecer a todo mundo que teve fé em mim. Que acreditou. Que eu conseguiria resolver. A parte 1. Cara, olha essa função maluca que eu fiz aqui. Funcionou de primeira. Eu já escrevi isso há 5 minutos atrás e já não lembro mais fácil. Olha essa aqui. Apply, soma, flatten, map. Tem um flat map, né? Acho que eu tinha que aprender mais umas coisas assim pra... pra tornar mais... 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 enxuto, né? Mas... tem uma palavra que eu esqueci agora. Quando uma coisa é... concisa. Então, acho que se eu usar flat map aqui, eu acho que eu ia... fazer uma coisa mais concisa. O fold... avançou? Daí sim, né? Mas daí... é pros mestres da linguagem funcional, né? Tá, então eu queria só focar mais uma vez nessa função aqui. Olha isso. Ah, não. Ah, que agora simplificou porque eu... eu tirei todo esse código pra cá. Tá, então vamos pra parte 2 agora. Parte 2. As pessoas começam a chegar e percebem que é um erro. As pessoas não se importam apenas sobre os adjeitos. se vocês terminam asестоiadas. Bora se cuidar sobre os adjeitos de primeira secais em cada umे. E aí... 8 direções. Ah, não. quando for considera... nos comemorar de 5 emergentes adjeitos. para que as feitiado, no parco dos adjeitos. Carca! Tô, aproveitou! Então eu vou ter que fazer um raiozinho agora. O leftmost empty seat, below, could only see one empty seat, but cannot see any of the occupied ones. Empty seat below would see no occupied seat. Ah, entendi, tem que botar um raiozinho aqui nas oito direções. Also people seem to be more tolerant than you expected, now takes five or more visible occupied seats for an occupied seat to become empty. Tá, basicamente a gente vai ter que fazer parecido com o anterior. Só tem que mudar a função neighbors e mudar esse número aqui de quatro pra cinco. E mudar a função neighbors. E só isso. Beleza, então vamos lá. Vamos definir a função. A live já tem uma hora e quinze. Essa aqui não necessariamente vou terminar, mas... É que você ia fazer? É,ку sales? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá... Vão lá... Vamos lá! Talvez eu termine. Deixa eu copiar esse exemplo aqui que eu gostei. É, estou procurando um caso de teste na verdade, mas acho que eu posso usar esses que eu já tenho. Pode, sei lá, pego o último aqui e vejo se é um. Estou mais ocupado aqui. Deu. Deu. Eu ponho o da ponta lá e vejo se é um. E qual da ponta? Vou contar. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o seis. Seis, zero. É um só não, é dois, né? Tem mais um ali. Dois. Ah, cara, eu acho que na verdade a função vai ser bem parecida também. A gente vai pegar... Vai ser bem parecida. Só que tem que ter uma coisa, né? Tem que ter uma coisa, né? A gente pode fazer, de repente, com um or. Um or, né? Um or que retorna o primeiro, que é o empty ou não, né? Vamos fazer assim, então. Já tá meio complicado de funcionar. Então, aqui, a gente vai retornar um if. A gente vai fazer um or. A gente vai aplicar um or. A gente vai aplicar um or em cima de um for. Que... Que a gente vai crescer um raio, entendeu? Vai crescendo um raio. É o primeiro que... Primeiro que não for nulo. Como é que faz uma função... Eu acho que é isso mesmo. Primeiro que não for nulo. Então, primeiro que não for show, né? Vamos fazer uma... Vou alterar aquela função que pega o get lá. Get pos. A gente vai fazer o seguinte. Se for show, ele vai retornar... Nulo. Tchau. Tchau. E a gente vai turnar o chip. O tipo do... Até mais gente entrando aí, eu vou explicar então de novo o problema. Para quem entrou agora. Então é o seguinte, a gente tem um mapinha assim de lugares para sentar. L significa que o lugar está vago e o pontinho é o chão. Então daí as pessoas vão vindo e sempre vão seguindo a mesma regra. De ocupar esses lugares aqui. É tipo o Game of Life mesmo, você deve ter visto o Game of Life. E eventualmente isso estabiliza, daí não muda mais. Aí ele quer saber quantos lugares estão ocupados quando estabiliza e não muda mais. E a regra que as pessoas usam é basicamente... Eu já resolvi a parte 1. Então basicamente a regra que as pessoas usam na parte 2 é de acordo com a visão delas. Então elas conseguem ver em 8 raios. Para cima, dos lados e nas diagonais. Então, para fazer a solução da parte 1 funcionar na parte 2, a gente tem que experimentar essa função dos raios. Então o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Estou pegando a função que a gente tinha dos vizinhos. Em vez de só olhar os vizinhos, eu vou fazer todos os raios. Mas o primeiro raio que for alguma coisa que não seja nulo, eu já pego. Só que o chão eu vou considerar nulo então. Por esse motivo. Então eu criei uma nova função aqui sim. GetPos. NoFloor. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Se for igual a chão, retorna nulo. Caso contrário, retorna cityType. A gente faz um range aqui. Sei lá. Número de linhas. Número de linhas seria que seja dividido por 2, né? Mas isso é suficiente. O que eu estou fazendo aqui? Aqui a gente vai ter que mudar. A gente vai tirar esse column e line aqui. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então aqui seria o... Primeiro é coluna. Então é x. Então é x mais... O rádio vezes... O rádio vezes... O rádio vezes... J, né? X da J. Mesma coisa para o y. Então y é y mais vezes rádio vezes i. E vamos ver se vai dar certo essa loucura aí. Vai ser lá no outro caso de teste que deu errado. Eu vou ter um acento a mais lá. Can't take file of a macro. Ah, não dá para fazer esse org aqui. Tá com a hora feita for. Acho que eu tenho aqui... Lazy sec. Se a cor não pega o primeiro. Olha quantos... Fecha o parênteses aqui. Meu Deus. Obrigado. 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 Aqui, ó. Pra , menos 1, menos 1. Ah, menos 1, menos 1 é certo. Aqui ó, um zero, um zero, qual o lugar que a gente tava vendo mesmo, seis, zero, então um zero não era pra dar, pra achar um assento, eu acho que comecei do, eu acho que o range, o range, quando só põe um argumento, como é que é, o que ele retorna? Ah, ele começa do zero, não é pra começar do zero, é pra começar do um, achamos um problema, necessariamente é o único problema, é um dos problemas. Não, mas peraí, o menos um, zero, x. x, y, então menos um, zero. Menos um, zero, tinha que dar um. Ah, mas tem que ser uma matriz quadrada pra isso que dá certo, né? Tem que botar mais umas linhas em branco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, menos um, zero, tá tudo ninho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E, j, 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 x, y. Tá invertendo aqui alguma coisa. Se hidratar gente, hidratação é muito importante. Especialmente nessa época aí de pandemia, cafezinho é importante também. Então vamos voltar aqui. Então usando essas técnicas avançadas de debug, a gente testa pra cima, cara. Ele tá indo pra cima e tá achando um L. É, exatamente. O pra cima tá considerando como se fosse pra esquerda. Acho que tá... Eu tô invertendo os índices aqui. Ó... I, Jota. O primeiro é I. Ah, sim, o primeiro é I. E aí... Vou mudar aqui pra J aí. Daí minha cabeça funciona melhor. Eu vou mudar nada na acessibilidade do código, né? Mas aí minha cabeça funciona melhor aqui. Então... Pra esquerda é... Menos um, zero. Agora sim. Agora sim. Esse aqui tá certo. Agora o pra baixo não tá achando. Tá achando new, só. Vou clicar pra baixo. É o zero. 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 Ah, não. Zero. Achou aqui, ó. Ah, não. Então tá certo. Ah, tá certo. É só o War funcionar. Do jeito que eu quero. Só que não tá usando jeito que eu quero. Or... New, new, dois, new. Dois. Mas se isso aqui... Se isso aqui fosse uma lista, como é que ele ia fazer? Tá aí o problema, então. Só que não dá pra usar apply no or. Então o que que eu faço? Vou procurar no closure aqui. Closure. Auto apply or to list. Ah, stack overflow demais, né, cara? Some identity. Meu Deus. Some identity. Some identity. Bah, exatamente o que eu quero. Tá. Como é que a gente programaria... Como é que a gente... Como é que a gente... Como é que a gente viveria sem Instagram? Não tem como, cara. É impossível. Nossa vida seria... Muito mais difícil. Eu não lembro o que eu vou fazer antes. Antes de ficar com o outro. Técnico... Veja. Aqui. A gente encontra que os... Ah, sim, agora com o retorno disso aqui eu tenho que comparar com comparar isso aqui com com o ocupado, né? Se for ocupado retorno a 1 Caso contrário, 0 E passou no teste Passou no teste O certo seria refatorar aqui, né? Mas o que eu vou fazer é Só copiar e colar Azar do goleiro Chamar de CITS 2 Vamos ver quanto tem que ser a resposta 26 Então, de novo, né? Recapitulando A gente vai trocar aqui Em vez de neighbors Vai ser essa nova função Visible neighbors Visible neighbors E aqui em vez de 4 E aqui em vez de 4 É 5 E você acha que vai funcionar? Põe aí nos comentários Se vai funcionar E já deem um joinha E já deem um like E se inscrevam no canal E cliquem no sininho Pra não perder nenhuma notificação E compartilhem Nas redes sociais E no Orkut E no Instagram E no Snapchat Snapchat CITS 2 E aqui eu chamei CITS 2 E aqui eu chamei CITS 2 CITS 2 E aqui eu chamei E aqui eu chamei E aqui eu chamei CITS 2 E aqui eu chamei Olha o tempo Tá demorando, cara Deve ter ficado muito ineficiente Vou botar em loop Eterno Dá pra ser que eu errei Alguma coisa Deixa eu ver CITS 2 Chamei aqui Barra Barra, dou muito mais tempo Que o outro Acertei E É É isso aí, galera Em apenas 1 hora e 44 minutos Resolvi O problema de off Ah, ficar demorando 1 hora e 44 Todo dia Não vou alcançar nunca Primeira coisa Compartilhando No Twitter Se você está aí Assistindo essa live E não me segue no Twitter Siga LFS Moura Terce No capitais Do Partiu No Partiu Interstar isso aí, então foi hoje a gente resolveu do dia 11 e agora agora não, né hoje a gente não vai fazer mais, chega pelo amor de Deus então aqui o dia 12 vou fazer outro dia talvez mais três só para alcançar talvez até o final eu alcance então é isso aí, né é hora da gente jogar um um Donkey Kong e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.